César Prates, que o jogou no lado direito. Manuel Fernandes de regresso à sua casa de sempre, recebido com uma mensagem especial da juventude leonina e com um aplauso gratificante dos associados esportinguistas. Uma recepção que o deixou visivelmente emocionado. Quanto ao jogo, a primeira parte foi muito morna, entediante até, com poucas situações de gol. Cá está Sapinto, a tentar o cruzamento, a afastar a defensiva do Santa Clara, para um remate muito pouco ortodoxo de Nicolai e depois a bola entrar mesmo na baliza de Fernando, mas Bruno Paixão a anular por infração de Philbeb sobre o guarda-redes do Santa Clara. Vamos ver aí a repetição, Philbeb salta na vertical e, quanto a nós, não vislumbramos qualquer falta do central do Sporting sobre Fernando. Canto para a equipa de Baloni, Nicolai, a tentar livrar-se das marcações e Bruno Paixão interromper a partida para chamar a atenção de Jardel e do seu marcador direto, Rui Gregório. Fazendo lembrar uma certa história que se passou em Campo Maior, entre uma equipa do Campo Maiorense e do Futebol Clube do Porto. Pode-se ver na repetição, vários jogadores a serem puxados, em especial Jardel. Mas o jogo perseguiu. Jogada de Beto, a deixar para Sapinto, remate de primeira para uma defesa mais aparatosa do que difícil de Fernando. Remate em arco. Fernando foi, sem dúvida, uma das figuras da partida em Alvalade, Alvalade frente à formação, agora orientada por Manoel Fernandes. Santa Clara tenta explorar o contra-ataque. O homem mais adiantado era Jorge. Lá está Hugo no lado direito da defesa do Sporting. A deixar para Figueiredo. E a bola a passar perto, mas sem perigo para as redes de Tiago. Figueiredo, como se sabe, exime nos remates de Sapinto. Um remate fora da área com grande perigo para as redes de Fernando. A bola passa muito perto do posto direito da beleza do Santa Clara. Sporting dominador, mas sem conseguir transformar ou materializar esse ascendente na partida com golos. Telmo, forte, Sandro, bola escorregadia. Tiago, talvez com excesso de confiança, queria encaixar a bola e esta a escapar-se. Mas mesmo assim, no último instante, Tiago a evitar aquilo que seria um enorme frango. Como se pode ver, de todos os ângulos, a bola não chega a ultrapassar na totalidade a linha de beleza. Primeira parte, muito má, em termos de qualidade futebolística. Jardel praticamente não apareceu. Aqui uma das poucas situações onde pôde rematar aqui uma das falhas mais importantes de Fernando, por cima da trave de Fernando. Do Santa Clara. Início da segunda parte, onde Pedro Barbosa, que já tinha visto um cartão amarelo, arriscou a exibição do segundo. uma falta sobre Telmo, que aqui de imediato Pedro Barbosa por Hugo Viana. Segunda parte, que foi de contínuo ataque, ou contínuo assalto à baliza de Fernando. E o guarda-redes acotar-se com uma magnífica exibição. Sporting sempre muito repetitivo e previsível, à procura tanto da cabeça de Jardel como de Nicolai. No entanto, sem resultados. Malençá Pinto, tentar ultrapassar Telmo. Vai sobrar para Beto e o remate à figura de Fernando. Beto sempre que tudia jogar com Hugo Viana. O Rui Bento combina com João Pinto, excelente movimento. Vai receber de Jardel o remate e a passar muito perto da baliza de Fernando. Excelente jogada coletiva da equipa leonina e repare a bola quase que belisca o poste esquerdo da baliza da equipa açoriana. Lançar imediatamente para o ataque onde aparece Jardel mas para a posse de Fernando. Ainda Hugo Viana a aplicar o seu excelente pé esquerdo para mais uma belíssima intervenção de Fernando. Como já dissemos, uma das melhores atuações esta noite em Alvalade. Bate longínquo e Fernando a sacudir para canto. Sá Pinto a colocar na área. Tremenda confusão. Jardel e a bola a bater no rosto de Fernando. João Pinto e de facto também o guarda-redes da equipa açoriana a ser abençoado com muita sorte. A juntar a inépcia dos jogadores do Sporting e também a fortuna a proteger as redes da equipa do Santa Clara. Canto para Sá Pinto e ali uma saída em falso de Fernando que Jardel não sabe aproveitar. Baliza escancarada era só empurrar mas não foi bem ao lado. Nicolai um pontapé acrobático mas que acaba por acertar em cheio na cabine. Pouco lucrou com essa troca. Um livre a beneficiar a equipa leonina. Beto já havia marcado de livre ao vitória de Guimarães. Muita força e mais uma vez Fernando Hugo Ricardo Quaresma ali o apoio de Hugo Viana vai para o lance individual a marcação é de Portela cruzamento para a cabeça de Jardel mas chega primeiro o Fernando. Aproximava-se do fim Hugo Viana a não arriscar soca para a frente Fernando e Sá Pinto. Era tanta ansiedade que acaba por falhar o pontapé. Aqui uma má intervenção de Fernando a secar a bola para a sua frente.